E o Diversidade fica por aqui e nada melhor do que terminar com mais um pouquinho de Tiago e Orque, não é? E não se esqueça, neste domingo o Trilha Sonora é com ele. Um ótimo final de semana e até segunda. Tchau! E o Diversidade fica por aqui. Será vontade de viver na mesma casa, a mesa que reparte o pão, por isso tudo então. Quem é você que se esconde atrás de um novo qualquer, não aparece pra mim? Estende a mão, trazendo a chuva, tocando o som do trovão. Será que vamos saber? Não faço nada e não tenha feito, não. Não falo nada e não tenha dito, não. Não faço nada e não faço futuro em previsão. Se alguém me der a mão, se não há nada, porque todos temem perder. Por esse nada, será vontade de viver na mesma casa, a mesa que reparte o pão, por isso tudo então. Quem é você que se esconde atrás de um novo qualquer, não aparece pra mim? Estende a mão, trazendo a chuva, tocando o som do trovão. Será que vamos saber? Tchau! Tchau! Amém